Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole, mãe, da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Volume 4 do Livro do Céu, 31 de dezembro de 1902. Jesus ama tanto a Luísa que chega a amá-la quanto se ama a si mesmo, Embora às vezes não possa vê-la e lhe seja repugnante. Explicações Continuava com o temor de que pudesse opor-me ao querer de meu adorável Jesus. Sentia-me toda oprimida, angustiada. Luísa, não é a primeira vez que tem trechos aqui do Livro do Céu, o temor dela de opor, se opor à vontade de Deus. Ela tinha esse desejo constante de estar fazendo aquilo que Jesus queria que ela fizesse. Ela tinha um temor muito grande de não fazer aquilo que o Senhor quisesse. Isso fica muito marcado para mim, meu coração, esse testemunho de Luísa. O temor dela de se opor ao querer de Deus. Ela tinha um temor muito grande, ela tinha um desejo, uma sejo no coração, que era o próprio Jesus dentro dela, que move ela a fazer o querer dele. E é bem assim, o Senhor nos move a fazer o seu querer. Por mais difícil que possa parecer para o nosso humano, para a nossa vontade humana, em não querer fazer, mas o Senhor nos move, ele nos impulsiona a querer fazer o que ele quer, o querer dele. Dizendo-lhe, Senhor, tem piedade de mim. Não vês o perigo em que me encontro? É possível que eu, vilíssimo vermezinho, me atreva tanto de sentir-me oposto ao seu santo querer? E além disso, que bem posso encontrar e em que precipício cairei, se me encontro desunida da sua vontade? Enquanto dizia isto, o bendito Jesus se moveu em meu interior, e com uma luz que me mandava, parecia que me dizia, tu nunca compreendes nada. Este estado é estado de vítima. Quando te ofereceram vítima, por corato, tu aceitastes. Agora, que coisa há mal em corato? Não há talvez a rebelião para com o Criador? Por parte das criaturas? Entre sacerdotes e leigos? Entre partidos e partidos? E bem, teu estado de rebelião não querido? O temor, tuas penas, é estado expiator. E este estado de expiação, eu sofri no Getsemane. Tanto que cheguei a dizer, se é possível passar de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Enquanto que em todo o curso de minha vida, a tinha desejado tanto, até me sentir consumir. Aí aqui Jesus fala, teu estado de rebelião, o temor que ela estava sentindo aqui, as penas, todo o sofrimento que ela estava passando aqui, é estado expiatório. Interessante que eu meditava esses dias, Jesus colocava no meu coração essa questão. Sofrimentos, né? Ou sofrimentos como fonte de expiação. Situações dolorosas que ele permite que a gente passa, né? Falo no meu caso, situações dolorosas que ele permite que eu passe. É realmente, né? Com esse propósito de ser fonte de expiação. Essas flechas de amor, tem um trecho aqui lindo, que Jesus fala sobre isso, né? As flechas de amor. E é bem isso, né? Ele coloca essas situações dolorosas, né? São situações que também vêm ao nosso coração, quando a gente está passando, está sentindo alguma amargura. Às vezes não é nem uma realidade externa que nos atinge, mas alguma situação interna, alguma sensação de amargura, de medo, né? Que não tem uma explicação em si. É Jesus. Jesus é Jesus em nós sofrendo, né? Como ele fala, em este estado de expiação, eu sofri no Getsemane. Ele sofreu aquele sofrimento que o Senhor passou no Getsemane. Foi essencial. Foi muito importante. E ele passa também por esse sofrimento em nós, é fonte de expiação, né? No caso aqui, ele fala como missão dela, né? Como alma vítima por corato, né? Aquela sofrimento de expiação por corato, né? Todo o mal que estava acontecendo, as rebeliões, né? Por corato entre pessoas da igreja, leigos, partidos. Não sei se pode ser pensão política também, quando ele refere-se a partidos. Ou pode ser partidos dentro da igreja também. Mas ela como alma vítima, né? Com essa missão. E o Senhor também passa por esse processo em nós, né? Esse sofrimento em nós, né? Como fonte de expiação. E situações também que ele nos permite dolorosas, que vêm de fora e que também, de uma certa forma, nos atinjam, né? Possam nos ferir. E esse sofrimento é tudo expiação. E o Senhor falava isso pra mim esses dias. Que esses sofrimentos ele usa, né? Como expiação. Confirmando. Eu lendo esse trecho aqui, confirmando. Ao ouvir isso, parece que me acalmei e me senti fortificada. E lhe pedi que derramassem em mim suas amarguras. E havendo-me aproximado de sua boca, porquanto chupava, não saía nada. Só um fôlego amarguíssimo, que me amargava todo o interior. E eu vendo que nada derramava, disse, Senhor, já não me amas? Se você não quer derramar a amargura, pelo menos derrama suas doçuras. E ele, mas bem te amo mais. E se você pudesse entrar em meu interior, veria com clareza em todas as minhas partículas. O amor especial para você. E algumas vezes te amo tanto, que chego a te amar quanto me amo. A mim mesmo, se bem, às vezes, não te posso ver e me é nauseante. Olha, Jesus sofre por não ver a Luísa, né? Vou passar com a Luísa com esse processo. De ela não vê-lo, de muitas vezes que ela não vê-lo, que ela não escuta. Privação, né? Passar por essa privação. Realmente, se a gente vê se o interior, né? Se a gente pudesse ver o interior de Jesus. Ou mesmo o nosso interior, né? Ver Jesus dentro de nós. Se a gente tivesse, como é que chama aquelas máquinas? Raio-X, né? Que vê dentro, o organismo dentro. Ver os ossos, os órgãos. Se a gente pudesse ver, tirar uma chapa do nosso interior. Tirar uma chapa da nossa alma. Ver Jesus lá dentro, né? E ver o interior de Jesus. Ver partículas de amor dele por nós. Partículas de amor de Jesus por toda a humanidade. Por todos os seus filhos. Partículas e partículas e partículas. E quanto mais Jesus ama uma alma, Mas ele confia a essa alma, né? A missão dele nela. A atuação dele nela. De fazer as obras dele nessa alma. É como eu falo na escola, né? Jesus descansa em nós. Enquanto que nós estamos trabalhando. Enquanto nós estamos trabalhando. O Senhor descansa em nós. Ele não sai de nós. Ele está descansando. Mas ele está em nós. Se a gente pudesse ver, né? Essas partículas de amor. Imagina. Dentro de Jesus, esse amor a nós, as criaturas. Estas últimas palavras foram como um relâmpago. A meu pobre coração. Pensar que nem sempre era amada por meu amante Jesus. Olha só. Em que ocasião ele chegava a ser uma alma abominável. Se ele mesmo não tivesse corrido a explicar-me o significado, Eu não teria podido viver mais. O Senhor tem tanta misericórdia, né? Conosco. Ele vem nos explicar tantas coisas, né? Ele vem nos explicar. E ele vê nossa pequenez, né? Nossa limitação da compreensão. Então, ele realmente se coloca para nos explicar, né? O Senhor, ele nos cerca, como é falado na comunidade, né? O Senhor, ele nos cerca para nos explicar. Explicar o significado, né? Explicar algumas coisas que acontecem conosco. Alguns ensinamentos que ele quer passar. Ele está sempre atento a nos explicar, né? Nos ensinar. Pobre filha, é muito difícil para você. Você encontrou a minha sorte. Eu era sempre o que era. Uno com a trindade sacrosanta. E nos amávamos com amor eterno. Indissolúvel, porém coberto. Como vítima de todas as iniquidades dos homens. Meu exterior era abominável ante a divindade. Tanto que a justiça divina não me perdoou em nenhuma parte. Tornando-me inexorável até me abandonar. Tu és sempre como és comigo. Mas como desempenhas o estado de vítima. Teu exterior aparece ante a justiça divina. Coberta das penas, das culpas dos demais. Nossa, interessante, né? Teu exterior aparece ante a divina justiça. Coberto da culpa dos demais. A culpa dos demais. Eis porque te disse essas palavras. Sem embargo, tu tranquiliza-te. Porque eu te amo sempre, né? Primeira vez que eu vejo ele falando isso, né? Ela aparece ante a justiça divina. Com a culpa dos demais aí, os castigos vêm sobre ela. Nossa, que interessante. Isto desapareceu. Parece que o bendito Jesus, desta vez, tinha vontade de me inquietar. Mas logo me dá paz. Seja sempre bendito e agradecido. Então, é o que ficou em meu coração, né? Desse trecho, né? Desse trecho. Alma vítima, o sofrimento como fonte de expiação. O importante é nós fazermos, né? Aquilo que Deus quer, a vontade divina. Isso eu falo pra Jesus. Eu quero fazer a vontade divina. Eu quero fazer a vontade divina. Eu quero estar no querer divino, né? Tem aquela diferença de fazer a vontade divina e estar na vontade divina, né? A gente tem que desejar estar na vontade divina e corresponder, né? Corresponder àquilo que o Senhor venha nos pedir. Seja da maneira como ele deseja, né? Como ele anseia. E se for sofrimentos, né? Se tiver que passar por sofrimentos, é fonte de expiação. É fonte de expiação. Grande bem. O Senhor tira desses sofrimentos. Amém. Fiat. Salve. Salve. Escríbete. Salve. 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 Obrigado.